O dia que eu ver tua mãe na rua Eu vou ter que chegar nela pra perguntar Se a filha dela já arranjou alguém Se eu tô sendo otário e se você tá bem Se o meu calor ainda te faz refém Se minhas ligações ainda te convém Quando vai pro baile dá mora pra quem Mas não que eu me importe com a resposta Mesmo assim quando eu ver ela Vou perguntar Se a filha dela já arranjou alguém Se eu tô sendo otário e se você tá bem Se hoje a noite eu deveria te ligar Jogo eu com ego maior do que o mar Me sinto meio fora do lugar A saudade é uma grande filha da puta O tesão que eu tenho nela é o problema Se tu soubesse o que eu sinto quando eu lembro de nós Eu sei que tu me dava só de pena Eu deixei flores na porta da casa dela Joguei uma pedra na janela Um recadinho escrito de caneta No meio da fuga eu quase quebro a perna O dia que eu ver tua mãe na rua Vou ter que perguntar O dia que eu ver tua mãe na rua Eu vou ter que chegar nela pra perguntar Se a filha dela já arranjou alguém Se eu tô sendo otário e se você tá bem Se o meu calor ainda te faz refém Se as minhas ligações ainda te convém Quando vai pro baile dá mora pra quem? Se não é pra mim tu dá mora pra quem? Será que é Gucci ou de Venti Se o que é Prada ou Louis? Esse me dá uma luz que me ilumine Algo que me institui Por mais que eu continue remando contra a maré Eu sou minha missão de te amar é foda Eu e tu já tá rendendo fofoca Eu devo ser o último romântico Ou eu devo ser burro pra caralho Até achar que ela sente falta de mim Que sofre esse rime e não tenho trocado Que foi mandado embora do trabalho Que tem um carro só que tá quebrado Que toma cervejinha no domingo Vive a vida e vai pra praia e fuma um baseado O dia que eu ver tua mãe na rua Eu vou ter que chegar nela pra perguntar Se a filha dela já arranjou alguém Se eu tô sendo otário e se você tá bem Se o meu calor ainda te faz refém Se as minhas ligações ainda te convêm Quando vai pro baile dá mora pra quem? Mas não que eu me importe com a resposta